Bom dia. Bom dia a todos. Só mais um minutinho para as pessoas continuarem entrando e a gente já começa o nosso bate-papo. Só mais um pouquinho. Eu vou começar fazendo a minha apresentação, que aí dá tempo das pessoas entrarem, né? Tem outras apresentações. Eu quero começar nosso encontro agradecendo a presença de todos os colegas de imprensa que têm marcado aqui presença com a gente todos os meses do lançamento do boletim mensal para as toas. E eu quero dizer que o nosso encontro, ele vai ter aqui cerca de uma hora de duração, tá? E como sempre, ao final, eu vou ler todas as perguntas que podem ser enviadas via chat, tá? Elas vão ser lidas por ordem de chegada por aqui. É só escrever seu nome, o veículo que você representa e enviar sua pergunta aqui para a gente. Antes de trazermos os destaques desse mês, que estão super interessantes, eu quero apresentar os participantes do boletim, né? Do nosso boletim. Eu começo com o Frederico Levi, o vice-presidente da Brastoa, Fabiano Camargo, também vice-presidente da Brastoa, a Rayane Ruas, Head of Intelligence da Upsoluções, Jorge Costa, presidente do IPDT, que está conosco direto de Portugal, assim como a Rayane, e também agora, enfim, eu não vou me estender muito, eu vou passar aqui a palavra para o Fred, para o Frederico Levi, o vice-presidente da Brastoa, que vai fazer mais algumas apresentações. Fred, é com você. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui outra vez apresentando esses números da Brastoa, que fizemos no mês passado. Agradeço em especial a participação do nosso convidado, Jorge Costa, que assim como a Rayane, eles estão em Portugal. Eu estou nos Estados Unidos, em Las Vegas, participando de um evento presencial também, que o mercado está retomando. E as participações internacionais são muito ricas, porque tem muito a ver com o que a gente vai apresentar hoje, que são os desafios para a recuperação do turismo internacional, que a gente está num momento aí de grande expectativa, porque agora as coisas já estão realmente acontecendo. Reforço vai ter disponibilizado um folheto dos destaques no site da Brastoa, e depois uma apresentação completa para os associados também, eles receberam todos os dados. Passo a palavra agora para a Rayane, da Soluções, que vai dar sequência no nosso evento. Muito obrigado. Obrigada, Fred, obrigada, Thaí. É uma honra estar com vocês aqui, estarmos mais uma vez apresentando os dados mensais da Brastoa. A gente vem evoluindo nesse processo, e é incrível como a cada mês a gente percebe a necessidade, a importância e a relevância da gente trabalhar com os dados. Nós tínhamos o receio de entrar numa mesmice e que esses dados pudessem deixar de ser relevantes, mas a verdade é que o Boletim Brastoa a cada mês tem dado ainda mais fôlego, mais carga, e tem protagonizado essa gestão com base em dados, essa gestão assertiva, em que nós conseguimos tomar decisões antecipadas e que nos vão trazer bons retornos. Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos os que estão chegando, ainda dá tempo, chama um amigo, lembra quem disse que queria entrar e não entrou ainda para estar conosco. Agradecer a Brastoa pela parceria de sempre, por essa confiança na Upsoluções para fazer esse trabalho. Agradeço aí ao Fred e ao Fabiano, que estão aqui hoje, aceitaram o desafio de vir representar a Brastoa e nos ajudar nesse bate-papo, nessa digestão dos dados. E um agradecimento super especial ao Jorge Costa, que hoje, como vocês já viram no nosso conteúdo, no nosso convite, a gente vai falar dos desafios para a retomada no Internacional. Já que a gente quer falar do Internacional, a gente resolveu fazer essa super ponte entre Brasil, Portugal, não só com a Rayane, mas também com a presença do Jorge, que esse mês vem enriquecer o debate, esse mês vem aprimorar ainda mais o nosso olhar sobre o que está acontecendo no mundo com foco para a Europa e com foco para um mercado e um destino que é tão relevante no Brasil, que é Portugal. E para a cereja do bolo ficar ainda melhor, o Fred está lá em Las Vegas, nos Estados Unidos, e tem aí muita coisa de como os Estados Unidos estão se preparando, do mercado americano, como o americano tem visto todas essas restrições, os desafios que estão sendo vivenciados, os sentidos por lá nessa experiência de um evento presencial. Então, o evento de hoje promete, a gente tem algumas novidades nessas apresentações, na forma de mostrar para vocês esses dados, e nós realmente gostaríamos de agradecer a presença de todos e convidá-los a fazer parte conosco, comentando no chat, com as perguntas, que, sem dúvidas, temos aí uma hora muito proveitosa de trabalho. Vamos, Dani. Então, a gente começa falando um pouco sobre a nossa série histórica, né? Lembrando para aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez, o Boletim Brastoa, ele é composto por dois grupos de dados. Nós trabalhamos com uma compilação de uma informação para a construção de uma série histórica, de forma que nós conseguimos acompanhar, mês a mês, a evolução do turismo, mês a mês, o comportamento do mercado. E nós trabalhamos com outro grupo de dados. Esse grupo de dados que nós falamos de uma coisa temática. Então, no primeiro, nós falamos das alterações do comportamento do turista entre o período pré-pandemia e esse período pandêmico que nós estamos vivendo. Se tudo correr bem, como tem corrido, a gente logo, logo sai dele. O segundo boletim, nós falamos, já deu branco. O segundo boletim, nós trouxemos... Sobre os fatores de decisão do consumidor para a compra da viagem. Obrigada, Thaís. Olha só, que horror, gente. Desculpa, mas também tem o branco. Mas o segundo boletim, a gente trouxe ali aqueles fatores de decisão, o que leva o turista a fazer a compra naquele impulso. E a gente viu ali que as informações atualizadas, isso, a flexibilidade de remarcação são fundamentais. E esse mês, nós falamos, então, dos desafios para o internacional. Uma coisa vai compondo a outra. Nós começamos aí a criar esse cenário. Então, vamos olhar para a nossa série histórica. O que nós temos aí de informação este mês? Começando ali em cima, naqueles quadradinhos verde e roxo, nós temos o faturamento das operadoras. Em que nós temos 41% das operadoras já faturando 50% ou mais da média histórica. Em contraponto, nós temos 38% das empresas faturando aí até 25%. Esses dados nos remotam, nos retomam, nos fazem pensar que a gente vê o setor realmente regressando, mas ainda em volumes muito inferiores ao que nós estávamos acostumados àquele período pré-pandemia. Temos 74% das viagens ainda em individuais ou em grupo. É um valor ainda em grande crescimento. Se nós formos comparar com o que foi o mês anterior, para quem não se lembra, nós tivemos um aumento de 12%, ou seja, uma redução das vendas individuais em 12%. E esse mês, nós temos os grupos com 25%. Então, a gente já percebe uma retomada das vendas daqueles pacotes, ou não necessariamente pacotes, mas das viagens para grandes grupos, grandes famílias em que mais de 10 pessoas viajam em conjunto. Nós observamos 88% dos operadores realizando vendas para destinos nacionais. E em 95%, realizando vendas para destinos internacionais, com uma cerejinha no bolo. Este mês, nós temos 100% dos operadores já com algum faturamento, assim como o mês passado, que foi o primeiro mês que isso aconteceu no período pandêmica. Para a Raiane parar aqui um pouquinho, a gente digerindo um pouco esses dados, convido aí o Fred, convido o Fabiano, também o Jorge, para comentarem um pouco desse comportamento, como é que vocês têm sentido essas vendas das viagens, querem individuais, querem grupo, o que tem sido essa procura, também do nacional com o internacional, a gente vai entrar no internacional logo a seguir. Bom, vamos por ordem, né? Fabiano, pode começar. Bom, os números mostram o que, acredito, não só os operadores, mas o mercado como um todo está verificando de realmente uma retomada das pessoas ansiando por viajar, as pessoas ansiando muito por viajar com suas famílias. Eu vejo que realmente os grandes grupos, aquelas excursões, ainda não tiveram a mesma retomada de viagens individuais ou de pequenos grupos, vamos dizer, dois ou três casais. E também é importante ressaltar o número de viagens internacionais, que os passageiros estão cada vez mais confiantes em saírem do Brasil, estão cada vez mais confiantes em voltar a explorar o mundo e não só explorarem o Brasil, que era onde estavam concentradas as maiorias das viagens nos meses anteriores. Então, nós estamos vendo que o Brasil continua, sim, muito procurado, mas as viagens internacionais já estão sendo impulsionadas novamente. Obrigada, Fabiano. Fred, como você acha que tem sido esse comportamento nacional e internacional? Bom, a gente vê aqui, basicamente, principalmente no internacional, temos visto que no fórum que o Fabiano falou, o pessoal ficou mais confidente. no momento da coleta desses dados, quer dizer, já tinha uma abertura um pouco maior de destinos, não tanto quanto nesse dia de hoje, mas já estava abrindo. A gente, na última apresentação de dados, há um mês atrás, a gente comentou também que existia uma grande demanda reprimida, e a gente está vendo essa demanda começar a acontecer. O pessoal está realmente efetivando as vendas, a gente está cada vez mais aproximando das férias também, final de ano, dezembro, janeiro. E no internacional, como muitos países estão com uma demanda interna muito grande também, o brasileiro está vendo que é necessário essa antecedência agora para conseguir boas condições comerciais e espaço para adquirir as viagens. Então, acho que tudo isso é resultado dos resultados, juntando de efetividade, de vacinação, confiança das pessoas e essa abertura dos mercados internacionais também. E o mercado interno, realmente, ele tem estado bem demandado com as variáveis e eu imagino que vai também continuar forte, e pode ter algumas oscilações, mas o brasileiro descobriu bastante ainda o nosso mercado doméstico mesmo. Fantástico, Fred. Antes de pedir a participação do Jorge, eu vou passar por alguns pontos que eu acho que pode complementar esse bate-papo, em que nós temos novas vendas. A gente teve 72% das novas vendas de embarques, de novas vendas, e nós temos 63% de embarques internacionais feitos de novas vendas. Então, a gente percebe que as operadoras ainda continuam entregando as viagens que foram canceladas em razão da pandemia. No internacional, isso é mais forte, agora com a abertura de fronteiras e um pouco mais de possibilidades de viajar, mais destinos sendo possíveis de ser executados, mas ainda nós no nacional fomos diminuindo, esse percentual internacional ainda há um volume interessante. Temos também a antecedência de compra, em que no nacional, 31% das viagens acontecem no mesmo mês, e 43% das viagens vão acontecer até o final deste ano. Então, nós temos 74% dos turistas que estão comprando a viagem para um embarque muito, muito próximo. Também vemos, no internacional, um comportamento muito similar. 16% das vendas da internacional foi embarque no mesmo mês, 32% até o fim do ano, e 30% ainda no primeiro semestre. Então, o internacional tem uma antecedência, um pouco maior, com 30% já passando do próximo ano, mas a verdade é que a gente tem um comportamento que é novo. E aí, Jorge, comenta para a gente, Europa, nós acabamos de encerrar o verão europeu, definitivamente amanhã o verão dá-se por encerrado, a gente já sente o frio batendo a porta, né? E essa foi uma temporada de verão que houve bastante expectativa, tanto pela retomada, pelo comportamento do turista, o que é que esse turista esperava, o que é que esse turista iria consumir. Conta para a gente um pouquinho, Jorge, como aconteceu essa temporada de verão, o que é que a gente pode levar de aprendizado de Portugal para o Brasil, uma vez que nós estamos aqui na Europa um passo à frente, tanto em termos de pandemia, como também em termos de retomada, retorno das atividades. Comenta para nós um pouquinho, Jorge, desse panorama. Muito bem. Antes de mais, quero agradecer o convite, que muito me honra, e dar os parabéns também pela iniciativa, por este booting, que é efetivamente um veículo muito, muito importante de, em tempo útil, poder partilhar dados que são muito importantes para a tomada de decisão dos operadores e dos atores do turismo. Relativamente ao que tem acontecido em Portugal, algumas notas que parecem muito importantes, até para que no Brasil se compreenda um pouco do comportamento que está a ter o mercado europeu, e nomeadamente Portugal, neste caso. Nós, no final do ano passado, vimos-nos novamente às portas de um fecho, e, portanto, de uma nova indecisão e incerteza em relação ao mercado. Contudo, os números foram novamente baixando, os números, portanto, da infecção, devido ao confinamento que nós tivemos que sofrer de novo, mas na reabertura, e ali próximo de março, abril, a caminhar para maio, as notícias eram boas e a expectativa era positiva, nomeadamente o facto de Portugal estar no corredor verde do Reino Unido, que para nós é um mercado muito importante. Contudo, os números começaram a crescer novamente, porque nós desconfinámos, e, portanto, isto tudo se alterou, e nós voltamos a entrar no corredor vermelho do Reino Unido, e, para além disso, cada país, principalmente os principais mercados emissores de turistas para Portugal, e também, tradicionalmente, os mercados mais importantes na emissão de turistas a nível europeu, o caso da Inglaterra, da Alemanha, França, Espanha, Holanda ou Países Baixos, todos eles com comportamentos diferentes em termos de abertura das suas fronteiras para os viajantes internacionais. Ora, isto resulta em dois aspectos importantes. Por um lado, os países começam a recomendar aos seus nacionais para que não viajem, para que façam férias dentro do país, e, portanto, não só por questões de precaução, de não importação da doença no seu regresso, mas também porque isso significa deixar renda dentro dos seus países. E, portanto, isto é muito importante que se diga. Por vezes, achamos que estamos a ser castigados por comportamentos que nós temos no nosso país, nomeadamente o crescimento do número de infectados, mas isso, muitas vezes, tem a ver com questões políticas e económicas dos países que, por histórico, são emissores de turistas, e sabem os milhares e milhões de euros que eles acabam por importar na saída dos seus turistas para o exterior. E, portanto, esta é uma nota importante que eu queria deixar presente, porque é importante que no Brasil os operadores tenham noção de que estão a concorrer não só com outros vizinhos sul-americanos, mas estão a concorrer com os países que tradicionalmente são emissores de turistas, porque eles querem ficar com os turistas dentro de portas para que aí também fique a renda, a receita que eles poderiam levar. Por outro lado, o verão acabou por também resultar mais positivo do que nós esperávamos, porque em junho as coisas começaram, de facto, a ficar preocupantes com o grande crescimento de casos, mas fomos vendo paulatinamente e à medida que o ritmo da vacinação foi avançando, e neste momento Portugal é o país com o maior índice de vacinação do mundo, ou seja, nós passamos de um bom aluno no ano passado para um mau aluno no início deste ano e para o melhor aluno no que diz respeito às taxas de vacinação, que efetivamente, quer se concorde, quer não concorde, na prática resultam de forma única. E, portanto, isso tem permitido, e eu tenho estado a acompanhar os mídia nos vários países emissores de turistas para Portugal, nomeadamente na Alemanha, no Reino Unido, na França, em Espanha, e os ecos desta taxa de vacinação em Portugal são fantásticos, levando inclusive a que se altera o comportamento, nomeadamente na Alemanha. Portugal volta a estar no corredor verde, digamos assim, dos destinos para os viajantes alemães, que são para nós, como eu disse, um mercado muito importante. O mesmo já tinha acontecido com o Reino Unido, França e Espanha, sendo que Espanha sempre teve um comportamento um pouquinho mais aberto connosco. Aliás, Espanha e Grécia, já agora dava aqui essa nota também, foram dos países mais liberais nas políticas de entrada, o que, em relação a Portugal, resultou quase em concorrência desleal, porque nós estávamos muito mais fechados à entrada de turistas internacionais. Contudo, há duas notas, dois números que eu gostava de partilhar com os nossos participantes, é que a julho de 2021, portanto ao mês de julho passado, a exportação de viagens em relação ao ano passado, a 2020, cresceu 45,6% no que diz respeito aos estrangeiros a visitar Portugal, mas também cresceu 33% em relação aos portugueses a sair do país para fazer férias. Portanto, começa a notar-se de facto essa vontade de viajar e há só dois elementos que podem fazer alterar esse comportamento. Por um lado, a conectividade aérea, que se alterou bastante e que ainda não estamos ao nível das rotas que tínhamos até ao final de 2019. E por outro lado, também, digamos que as limitações às entradas, que infelizmente ainda não estão a acontecer a uma só voz em todo o território da União Europeia. Mas acreditamos que com a estabilização das taxas de imunidade em cada um dos países europeus, isto venha a estabilizar e, portanto, que rapidamente a retoma aconteça, porque a vontade de viajar acho que nunca foi tanta como é a que nós verificámos hoje em dia, não só em Portugal, mas na Europa e no mundo de uma maneira geral. Fantástico, Jorge. Obrigada pela sua contribuição. Nós ainda vamos tocar em alguns desses pontos quando a gente chegar nos desafios, mas nós conseguimos ver uma informação de tudo o que o Jorge disse para nós marca bastante. É que foi melhor do que eu esperava. Isso já é suficiente para nos dar impulso, nos dar força para continuar nessa saga toda. Vamos olhar um pouco para quem foram os nossos principais destinos, os destinos mais bem divididos, como é que ficou um pouco desse comportamento nacional e internacional. Dani, por favor. Então, nós aqui trouxemos essa informação de uma forma bem visual, bem diferente do que a gente tem apresentado nos últimos meses, em que nós utilizamos uma escala de intensidade. Aquele roxo mais escuro no internacional, presente em Cancún e na Europa, são, em Cancún, ó gente, desculpa, na América Central e na Europa, são os destinos mais vendidos. Da mesma forma, com relação às cidades, as principais cidades comercializadas no internacional, Cancún, Egito, Dubai e Maldives. Já estamos acostumados a elas, né? No Brasil, tivemos em primeiro lugar Salvador e Fortaleza, segundo lugar Natal e Gramado, Gramado continua em destaque, com a temporada de inverno chegando ao fim, e em terceiro nós tivemos o São Paulo, que já regressa para a lista dos mais vendidos. Como a gente estava chamando ele de emergente, percebemos que isso é um grande erro, né? Não podemos dizer que a França não é um destino emergente jamais, mas nós percebemos um aumento repentino de vendas para França, Suíça, Portugal, destinos que abriram as suas portas no último mês. E hoje, nós, ontem nós recebemos a notícia fantástica dos Estados Unidos, prevendo a abertura para novembro. Hoje, já recebemos uma notícia imperdível da Argentina, planificando, então, a abertura progressiva a partir já de primeiro de outubro, em dez dias. Então, nós temos um momento muito assertivo para falar desses desafios do internacional, e nós sabemos que, no próximo mês, esse mapa pode ter cores muito diferentes, em que a América do Sul é a região menos consumida pelo turista brasileiro na atualidade, e a maior concentração chega a estar na Ásia e não na América do Sul, um panorama que nós desconhecemos. No Brasil, tivemos, então, esse aumento repentino, esse fortalecimento das vendas para São Luís, que tem estado aqui já há três meses nesse posto, aí uns parabéns da equipe de São Luís que tem se esforçado para tal, Maragogi e também o Rio de Janeiro, que, mais uma vez, já começa a retornar, a gente tem visto muitas notícias e posicionamentos do Rio, que tem permitido o Rio de Janeiro voltar a ser um dos principais destinos turísticos brasileiros, né? Quando falamos em vendas, nós tivemos 65% de vendas nacionais e 34% de vendas internacionais. Alguém se lembra como é que foi o mês passado? Nós tivemos um aumento de 24 pontos percentuais na venda do internacional. Então, como o Fabiano já colocou, aquela expectativa que nós falávamos lá no anuário bastou, em março, quando nós apresentamos o anuário, de uma possível debandada de turistas brasileiros indo para o exterior no momento em que as fronteiras fossem abertas, já fica evidente. Logo nesse primeiro mês, em que ainda não temos o globo todo aberto, nós temos atualmente 42 países de fronteiras abertas e o anúncio dos Estados Unidos e da Argentina, com certeza, mês que vem, esses valores vão ser ainda melhores. E em termos de embarques, nós temos 74% de embarques para destinos nacionais e 26% de embarques para destinos internacionais. Se nós formos olhar mais uma vez para o que foi o mês anterior, nós percebemos que também, obviamente, temos aí um crescimento em termos de embarques, mais ou menos a volta de 8% a 10%. Então, as pessoas já começam a comprar, o embarque é ali muito próximo, mas ainda tem em vendas esse valor é mais significativo. E aí eu retomo aqui com o Jorge. Jorge, conta para nós um pouquinho de como foi esse comportamento nacional e internacional na Europa. O Jorge já nos disse que os países tiveram essa política de incentivar o consumo interno, incentivar as viagens no próprio território, né, Jorge? Mas o comportamento em Portugal, dos portugueses, até mesmo do estrangeiro, nós conseguimos saber, ter ali alguma informação, se essas vendas foram antecipadas, o nacional foi realmente fortalecido? Sem dúvida. O nacional, como de uma maneira geral em todos os países, que tem uma propensão muito grande ao turismo, Portugal teve um comportamento e os portugueses, mais uma vez, disseram sim. Nós já tínhamos tido uma situação semelhante durante a crise financeira, portanto, de 2008, 2011, em que houve um apelo muito forte ao consumo do produto nacional e, portanto, ao fazer férias cá dentro, como nós referimos, e no ano passado e este ano, mais uma vez, isso aconteceu. E posso partilhar convosco que o crescimento foi extremamente interessante. Em agosto de 2021, o nacional aumentou cerca de 40% em relação àquilo que era a tradição das férias dentro de portas, dentro das nossas fronteiras. E, por outro lado, o internacional diminuiu 76%. E esta diminuição de 76% do internacional deve-se, acima de tudo, ao problema que os turistas enfrentavam ao ter que fazer quarentena à chegada durante alguma fase, depois passou à apresentação dos testes ou do certificado de vacinação, mas, no regresso, por exemplo, eu tenho amigos que são ingleses, que residem em Inglaterra, mas que têm casa cá em Portugal também, e tinham feito compras, viagens, e de repente viram-se em menos de uma semana com todas as situações alteradas, porque já tinham que voltar a fazer quarentena no regresso. Ora, esta instabilidade afetou imenso as chegadas internacionais de uma maneira geral, mas principalmente a países como Portugal, Espanha, Itália, os países do sul da Europa e Mediterrâneo, sofreram muito com esta situação. Contudo, e ainda que não conseguindo mitigar totalmente a quebra de turistas internacionais, a chegada dos turistas nacionais dentro das nossas fronteiras foi muito importante. E aqui há alguns aspectos que vale a pena referir, é que esta decisão de fazer férias em Portugal não privilegiou só os destinos tradicionais de férias, como é o caso do Algarve, que é o nosso destino de férias de verão por excelência, desde sempre, férias de sol e mar, mas houve uma dispersão muito grande de turistas pelo território nacional. Isto levou a que destinos de interior, destinos de baixa concentração de pessoas tenham vindo a crescer e atingir taxas de ocupação na ordem dos 95%, em alguns casos ocupação total em locais que antigamente não se ouvia falar sequer cometendo pendor turístico. E, portanto, isto é um aspecto interessante e é um aspecto também que confirma algumas tendências de consumo que de alguma maneira já se vinham a fazer sentir antes da pandemia, mas que com a pandemia tornaram-se claras e na nossa perspectiva viram para ficar, como é o caso das viagens para o interior, viagens para zonas menos povoadas, experiências turísticas junto dos locais, a chamada cocriação de experiências turísticas, esta vontade de estarmos de férias sem que nos considerem turistas, mas parte da comunidade local, a cocriação da experiência, como eu dizia, e, portanto, sentir-se um viajante e um visitante e não um turista. E, portanto, isto é algo que em Portugal tem vindo a ser muito, muito vincado, em outros países também, mas julgo que mesmo aqui nós lideramos de alguma maneira até pelas características do país e também por toda uma aposta muito forte que foi feita ao longo do ano passado e deste ano de digitalização do turismo, de introdução de novas abordagens ao desenvolvimento dos produtos com componentes diferenciadas e muito na perspetiva dos pequenos grupos, dos viajantes individuais, de famílias jovens com e sem filhos e, portanto, há toda uma alteração da estrutura de turista que nós venhamos a ter e, por exemplo, o caso das Ilhas da Madeira e de Porto Santo, mas Madeira principalmente, é um exemplo muito interessante porque já no início da pandemia apostaram fortemente em campanhas para os nómadas digitais em todo o mundo e já são milhares de pessoas que estão a passar temporadas mais ou menos longas na Madeira trabalhando a partir dali mas, acima de tudo, integrando-se na sociedade e, portanto, sendo, acima de tudo, comunicadores muito importantes daquilo que é a realidade de uma ilha como a Madeira que, para nós, funciona quase como uma praia todo o ano porque, de facto, tem um clima ameno, fantástico e viu também, aliás, eu visitei a Madeira a semana passada em trabalho e numa reunião com o Governo Regional foi-me dito que, nesta altura, já tinham ultrapassado os valores pré-pandemia em termos de turistas a chegar à ilha, turistas internacionais. Portanto, o trabalho de casa, a forma como os destinos, os DMOs encararam o desafio da pandemia vê-se agora que essa resiliência, essa inovação, essa capacidade de mudar e de ler o comportamento e as tendências do consumo estão, de facto, a pagar e esses turistas estão, no fundo, a funcionar também como arautos de novos destinos que eles não conheciam e que, de facto, têm um potencial enorme de complementar a oferta que nós já tínhamos em termos do território continental e agora também com as nossas ilhas. Muito obrigada, Jorge. Fred, aproveitando a sua visitada nos Estados Unidos durante esse período, conta para a gente um pouco dessa expectativa da abertura das fronteiras, da chegada do brasileiro, como que isso está sendo visto e falado por ele? Olha, aqui, o americano, ele está ávido não só pelo brasileiro como pela estrutura toda, mas o brasileiro é uma parcela importante da receita deles, então eles estavam indignados, quer dizer, ontem com essa abertura, com essa notícia da abertura, eles estavam indignados antes, porque o Brasil não, sendo que tantos outros países, quer dizer, colocavam o brasileiro parando em outro lugar para fazer a quarentena, correndo até o risco de se contaminar eventualmente, depois vindo aos Estados Unidos. Com essas notícias de abertura agora, ontem nas reuniões que eu tive, deu para sentir que o humor voltou completamente, já estão começando a fazer um planejamento para uma coisa mais imediata, para os brasileiros que já estão com o visto emitido, porque estão aguardando a sinalização da abertura do consulado para a emissão dos novos vistos, mas a gente sente que com a pandemia, o mercado americano, mesmo o mercado doméstico, aqui em Las Vegas, por exemplo, que eu estou vendo a cidade está cheia, está vazia, mas o que deu para notar é que o poder aquisitivo do turista que está aqui hoje, até o próprio turista doméstico, interno, é um poder aquisitivo muito mais baixo, os hotéis estão com tarifas muito baratas, agregando uma série de benefícios nas tarifas, então eles conseguem manter o turismo ativo, mas com uma rentabilidade muito baixa, então essa abertura para eles está mostrando a possibilidade de voltar a recuperar a margem que eles tinham antes da pandemia, porque eles tiveram a felicidade de manter ativo o segmento, mas com rentabilidade. Sobrevivendo. Estão sobrevivendo, então a gente vê, aqui está uma dificuldade muito grande para o setor de turismo recontratar a mão de obra, existe um problema que gerou para as empresas, é o excesso de benefício que o governo deu, e as pessoas preferem ter um desemprego e manter um seguro desemprego e ter um subemprego ganhando menos do que realmente ter um emprego oficial, que eles acabam ganhando menos e trabalhando mais. Isso gerou inflação, os preços aqui, eu tive aqui a última vez há exatamente dois anos, quer dizer, os preços de um café da manhã, as coisas normais, a gente vê, o turista vai sentir quando chegar, porque é uma estabilização, essa massa de gente desempregada com um auxílio desemprego está gerando inflação, está dando muito poder de consumo para eles. Então, ele vai ter que ser muito bem equilibrado, a gente vai ver isso em outros destinos também, e a gente se acostumar com essa nova situação, quer dizer, a gente vai começar a reconhecer os destinos, readaptar, fazer muito mais atividades ao ar livre, as pessoas vão conhecer mais o destino, a terra, as paisagens, a natureza, do que talvez investir tanto em eventos de compras e shows, tudo vai ser um reequilíbrio muito interessante para ver como todos vão se acostumar, tanto o mercado receptivo aqui e o nosso turista com uma nova modalidade, como trabalhar dessa maneira as férias. Fantástico. Fabiano, conta para a gente um pouquinho, agora com o anúncio da Argentina, que foi agora uns minutos antes de a gente começarem, mas sobre essas aberturas de proteira, você acha que existe aí essa demanda pela percepção, pela vivência de vocês? Temos uma demanda reprimida, as pessoas abrindo Estados Unidos, vai todo mundo comprar Estados Unidos ou temos aí um momento de espera? Como é que tem se comportado o mercado? O mercado nacional obviamente não fica prejudicado, nós temos vários fatores que levam aí essa decisão de compra, mas conta para a gente um pouquinho desse panorama. primeiro eu acredito que o mercado nacional continuará em expansão e continuará com números fortes e expressivos, até por questão da taxa cambial, que isso, querendo ou não, é um desafio para todos hoje numa viagem internacional, então eu verifico sim que o Brasil vai continuar em evidência, vai continuar sendo realmente muito buscado e muito procurado por todos os passageiros. Na questão do internacional, o que nós vimos é que alguns países, como você até comentou no começo, Egito, Dubai, Maldivas, que já estão aqui há algum tempo, eles aproveitaram muito bem esse período onde eles estavam navegando quase que solo para o Brasil e se consolidaram. Então acredito que nós tivemos alguma consolidação nesse ponto e óbvio que talvez eles não tenham o mesmo volume porque vão estar agora dividindo atenções com outros destinos, mas eles vão ter o seu espaço mantido porque foi feito muito bem o trabalho. E agora, com a abertura de Peru, que foi recente também, de Argentina, destinos mais próximos a nós aqui, acredito que venha a ter um aumento expressivo na parte internacional, porque são viagens mais curtas, viagens um pouco mais baratas que outros destinos, então isso também vai trazer uma nova gama de possibilidades para o viajante e acredito que bem de encontro com o que o Fred falou e ao contrário do que tem acontecido nos Estados Unidos, o brasileiro que está no exportativo, que está indo internacionalmente, é de um poder aquisitivo mais alto hoje. Então, a linha de gasto deles é um pouco maior. Então, destinos como Portugal, França e Suíça que abriram, acredito agora até Portugal e Espanha por permitirem a Coronavac, enfim, eles vão ter uma demanda e vão ter uma procura muito maior do que outros destinos. E um fator que eu vejo importante, um diferencial grande dos operadores Brastoa nesse momento é que nós conseguimos gerar e negociar flexibilidade com os hotéis e na garantia do câmbio. porque existe essa questão de flutuação cambial. Então, nós temos essa flexibilidade de reembolso, flexibilidade de remarcações e tudo mais de uma forma muito clara hoje em contratos e nas negociações. E isso tem atraído os turistas. Não seja pela manutenção cambial, que é uma segurança muito grande, seja pelas flexibilidades que nós estamos conseguindo trazer aos agentes e aos passageiros no último sentido. Isso realmente é o que está trazendo também segurança para essas viagens internacionais voltarem a crescer. Então, à medida que os países vão abrindo, as negociações vão se expandindo e nós vamos conseguindo essas flexibilizações para facilitar o viajante ter acesso a esses destinos e a viagem novamente. Fantástico! Olha, vocês estão aí super quietinhos, podem interagir. Jorge, se quiser conversar, complementar com o que o Fred falou, a gente vai entrar agora nos desafios, a gente já deu alguns spoilers, já falamos sobre eles, é difícil falar do internacional sem trocar esses desafios, né? Vamos entrar nos desafios e vamos falar aqui, trocar mesmo, um bate-papo, estamos todos aqui conversando. Fred, como esses dados podem se refletir? Dentro dos nossos desafios, Daniela, obrigada, então, desafios internacionais, a gente trouxe uma pergunta aberta, fizemos aí uma nuvem de palavras do que seriam os desafios para essa retomada do internacional, temos abertura de fronteiras, segurança, vendas, IRF, vacina, protocolos, Coronavac, vacinação, como principais palavras quando a gente fala em termos de desafios, mas nós organizamos esses desafios, uma listagem de muitos desafios em três grandes blocos, desafios de caráter sanitário relacionados com a pandemia, desafios relacionados ao setor de turismo e sua capacidade de resposta, de reinvenção, e desafios relacionados à situação socioeconômica e econômica, política, que nós temos vivenciado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. e encontramos alguns pontos extremamente relevantes, na verdade, nenhum ponto foi não considerado relevante, nós trabalhamos com aquela escala de um a cinco, sendo um pouco relevante, dois relevante, três indiferente, quatro relevante, cinco muito relevante. E todos os pontos para retomada do turismo internacional ficaram no mínimo na média, alguns mais próximos da média, alguns já no ponto relevante, alguns já mais próximos do muito relevante. O principal ponto é realmente essa liberação, a circulação entre os países, isso já ficou evidente com os dados desse mês, já mostra, o Fred já sentiu uma diferença muito grande nos Estados Unidos de ontem para hoje, com o anúncio da abertura das fronteiras, então, de fato, essa circulação, esse impedimento de viagens tem sido um grande fator, um fator muito desafiador a ser superado, infelizmente, ele não está nas nossas mãos, nós precisamos realmente aguardar aí o posicionamento, mas não para por aí. Retomada da malha aérea e custos da malha aérea, valor da atual taxa cambial e a variação da taxa cambial, surgimento de novas variantes, tipos de vacina, instabilidade política e RLF, e aí o caminho continua, com muitos e muitos desafios a serem superados. O que nós podemos extrair desses desafios? Como nós podemos refletir isso no nosso setor, no nosso negócio? Como nós podemos aqui alavancar e nos reinventar e realmente ser um setor que, como vocês já muito colocaram, tem sido resiliente? O Fred comentou que nos Estados Unidos estão quase que abaixando o preço e trabalhando com valores bem abaixo. O Jorge tinha comentado aqui no bate-papo anterior que Portugal não, né Jorge? Portugal tem mantido os preços e agregado os serviços, então, como a gente pode se posicionar diante desses desafios para que essa retomada do internacional seja ainda mais forte. Bom, posso dar uma nota já que a Rayane referia a conversa e essa experiência que nós partilhamos. Há dois elementos que me parecem muito importantes nesta partilha de ideias com os colegas brasileiros. por um lado a importância que o Brasil tem como mercado para Portugal. Eu não sei se têm essa noção mas o mercado brasileiro é o mercado que mais contribui para esbater a sazonalidade na época baixa em Portugal. Porque uma boa parte das viagens de brasileiros para Portugal acontecem em janeiro, fevereiro e março portanto naquela época do vosso verão que para nós é uma época de inverno e portanto uma época parada daí que haja uma vontade muito forte pelas empresas portuguesas e pelas regiões de turismo as entidades que gerem e promovem os destinos turísticos nacionais para que haja rapidamente essa abertura total à entrada de brasileiros e também que haja no fundo a reciprocidade para que possa acontecer a mesma coisa com a viagem dos portugueses para o Brasil e portanto o mercado brasileiro é um mercado muito importante para Portugal de uma maneira geral e para o norte centro do país de uma maneira especial por outro lado desculpa Jorge essa abertura sem dúvidas veio em boas horas Portugal também já ansiava por essa abertura essa liberação para a chegada sim e temos feito uma força muito grande junto do governo português para que enfim de forma segura também mas de forma também com bom senso associado para que não haja aqui um fundamentalismo neste fecho ou nesta imposição de limitações à entrada um outro aspecto muito importante e em termos de partilha como eu dizia é que de facto algumas das nossas regiões e eu trago aqui o exemplo da Madeira porque é um exemplo muito interessante a Madeira tradicionalmente era conhecida como um destino para visitantes séniores pessoas já com uma certa idade casais já com uma certa idade mas o certo é que esta pandemia por várias razões o fecho de algumas rotas aéreas de mercados tradicionais como o caso da Alemanha que deram lugar e foram sendo substituídos por rotas para países de leste como a Polónia a Roménia a Eslováquia trouxeram à Madeira um conjunto muito jovem de visitantes de viajantes casais jovens casais jovens com filhos jovens em pequenos grupos ou individuais que viajam para o destino e de facto ao longo de cerca de 18 meses assistiu-se a uma alteração da malha turística nas ruas da Madeira e isto acompanhado também por um aumento do gasto médio diário uma vez que estes viajantes ou estes turistas gastam bastante no destino e portanto é interessante ver como alguns desafios podem transformar em oportunidades se estivermos atentos e se trabalharmos no sentido de criar as condições para que essas pessoas possam chegar cá e o caso do governo regional da Madeira é um caso muito interessante neste segmento os Açores também fizeram a sua cota parte de trabalho neste sentido mas com características diferentes e o interessante aqui como a Rayane dizia foi por exemplo no caso da Madeira os empresários juntaram-se e acordaram que não iam apostar tanto em questões de preço queriam manter o preço pré-pandemia que era um preço muito interessante e queriam sim adicionar valor a esse preço ao serviço ao produto e portanto que dessa forma conseguiriam manter o destino posicionado ao nível que se pretendia em termos de mente do consumidor portanto é um destino com alguma exclusividade e portanto com preços médios interessantes e que naturalmente com todo o crescimento que tiveram ao longo dos últimos anos conseguiram chegar a esse patamar e que agora o pior que lhes podia acontecer era um abaixamento de preço porque sabemos muito bem que quando competimos só com base no preço dificilmente conseguimos voltar lá e convencer o cliente que o preço subiu porque agora estamos a oferecer coisas diferenciadas e portanto este entendimento entre os empresários funcionou muito bem e é um exemplo não só para o resto do nosso país como um exemplo internacional porque esta é uma boa prática que sempre se falou nos livros de marketing e que muitas vezes nós sabemos mas que o mais fácil era mexer no preço então tem de facto lições importantes a retirar da pandemia e esta é uma delas por um lado esta resiliência e procura de alternativas a mercados que deixaram de vir e o caso do mercado alemão para a Madeira é um mercado muito importante mas que se fechou muito e portanto houve muita resistência dos alemães a viajarem com receio das infecções mas também depois com o problema da quarentena no regresso e portanto outros mercados se abriram e com certeza que serão mercados que irão continuar a ser acarinhados porque representam de facto uma nova vertente de turistas e uma vertente muito importante sem dúvidas obrigada Jorge Fred e Fabiano apontem para nós diante de tantos desafios de tantas incertezas como as operadoras como as empresas têm trabalhado para transpor um pouco desses desafios e como vocês enxergam o posicionamento é evidente a Brastoa tem feito inúmeras ações e vários trabalhos para impulsionar o turismo não só com o boletim dando informações gerando conhecimentos trazendo esses temas todos à discussão para estarmos atentos tomarmos decisões com base neles inclusive mas também com a academia para estimular o turismo nacional a preparação de novos destinos de novas atrações de novos locais em que nós podemos realmente ter uma experiência e também no internacional com informações com qualidade com acordos em que realmente seja mais interessante peço a vocês que vocês podem contribuir ainda em como nós podemos nos posicionar diante desses desafios que muitos ou a maior parte deles não estão nas nossas mãos nós não temos grande poder de influência sobre surgimento de novas variantes ou tipos de vacina laboratórios certificados digitais mas tem muita coisa que está nas nossas mãos como nós já vimos no boletim anterior dados atualizados informações de qualidade para os nossos visitantes uma flexibilização e o que mais vocês enxergam eu não posso dizer tudo né Oi, Jaiane bom, se você já ia falar tudo já ia ter mais resposta não pode, né eu não posso eu tenho que me calar uma coisa importante que eu vejo é a troca de conhecimento quer dizer, no caso até lembrando a todos na academia nossa academia da Brastoa de 19 de outubro vai começar a nossa segunda edição então lida a todos a conhecerem e participar o que acontece com todas essas mudanças que a gente teve recentemente é impossível você absorver tanta informação sobre todos os assuntos simultaneamente então nós operadoras nós temos um relacionamento muito grande com nossos fornecedores e com outros parceiros do mercado tanto no doméstico quanto no internacional e a gente eu acho que pode agregar muito para o passageiro para o agente de viagem para todo o trade de uma maneira geral é justamente com a troca de conhecimento com essa grande rede de relacionamento que a gente tem a gente consegue pegar muita informação eu vejo por exemplo aqui na feira que eu estou participando às vezes em duas três reuniões você recebe muita informação nova dá informação para o fornecedor eu acho que a gente conseguir agregar tudo isso e chegar aí conseguir retransmitir educar o nosso nosso cliente nosso agente nosso parceiro os concorrentes todos acho que a gente quanto mais a gente puder hoje contribuir na forma de informação é o grande ponto porque não é aquela questão do meu produto não é que o seu ou esse destino tem esse diferencial entender todo a esse mecanismo que a gente está vivendo e cada cada cinco minutos de conversa com uma pessoa você adquire um caminhão de informação que eu não teria ideia que você não vai achar livro hoje não vai achar ainda em jornal em lugar nenhum não que a imprensa não tem acesso a imprensa está sempre acesso mas é aquela informação daquele minuto que muda muita coisa então acho que do meu lado é se pusesse colocar numa palavra assim seria relacionamento fantástico Fred concordo mil por cento a verdade é que uma coisa que a pandemia nos ensinou é que nós juntos somos mais fortes o trabalho em conjunto colaborativo a gente fala lá na da nossa famosíssima ODS 17 cara é com parcerias nós conseguimos chegar longe é realmente somando onde eu tô frágil que nós conseguimos nos envolver e sair dessa crise toda Fabiano alguma coisa mais acrescentar? Desculpa um primeiro que meu cachorro decidiu latir agora todo mundo aqui atrás é primeira realmente peço desculpa por isso depois eu gostaria de eu acho que eu nem elogiei o gráfico ainda a forma como esse gráfico é feito que ele liga desafios de uma forma que estão realmente interligadas né então a gente vai trazendo isso e colocar o que o Fred nos trouxe e o que os operadores trocam de informação diariamente entre nós buscando veracidade de informações buscando quais são as reais necessidades em cada destino porque muitas vezes o pessoal fala tem restrição de circulação mas qual que é a real dificuldade ou a real ou a real restrição que existe naquele país muitas vezes nós recebemos uma notícia e ela não bate extremamente com o que de fato está acontecendo pois foi um fato isolado então nós temos que fazer essa troca é é contatar parceiros o tempo todo pra tá tentando é vencer isso né de de alguma de alguma forma e eu vejo é com apesar de com muita apreensão os três primeiros desafios que são a restrição a retomada e o custo do aéreo eles estão muito intrinsecamente ligados e ao mesmo tempo com as aberturas que estão sendo anunciadas principalmente agora nos últimos dias sendo aceleradas esses anúncios vai ter uma retomada de malha aérea e isso vai gerar também uma redução de custo porque é questão da oferta e da demanda né quanto mais locais vão se abrindo aqueles funis que hoje se se criaram em termos aéreos eles vão deixar de existir porque vai ter uma expansão um pouco maior e isso também vai gerar como qualquer concorrência gera uma queda de preços então eu vejo que nós temos um desafio ainda pela frente ainda é muito cedo para dizer que isso foi ganho mas eu vejo que eles vão se resolver de uma forma conjunta não vai ser algo que nós vamos ter que lidar individualmente que vai acabar acontecendo de uma forma tranquila ao longo dos tempos fantástico obrigada Fabiana e essa é a realidade não é nós vamos progredindo quando eu olho para os resultados eu pensei se a gente fizesse mesmo estudo daqui a seis meses a relevância de cada um desses desafios é ótimo daqui a seis meses nós vamos ter uma outra necessidade nós vamos ter outros desafios mas diante dessa abertura de fronteiras que já começa a perder essa relevância com dois importantes destinos abrindo nós nos damos conta de que tem um caminho muito longo ainda a ser cumprido e nós obviamente com o boletim e várias outras iniciativas temos tentado trabalhar sempre com base nesses dados com base nas informações para conseguirmos construir subsidiar o setor trabalhar de uma forma sempre orgânica com parcerias para isso Thais nós temos algumas perguntas vamos aproveitar essas perguntas para ir já esclarecendo algumas dúvidas sim já temos algumas perguntas essa primeira pergunta do Christian Favaro a gente já falou um pouco sobre isso mas acho que é importante reforçar porque é um assunto muito quente que veio aqui bem no momento do nosso evento tivemos um anúncio ontem de que os Estados Unidos vão abrir suas fronteiras aos turistas como vocês avaliam a decisão como está o volume de reservas para os Estados Unidos hoje e se os associados chegaram a comentar algo sobre um fortalecimento já depois do anúncio de ontem como é que foi a movimentação entre as operadoras em relação a esse tema Fred vai você que está aí nos Estados Unidos e vai ter informação mais precisa bom o que acontece a demanda para os Estados Unidos existia mas ainda de uma forma cautelosa porque as pessoas estavam por exemplo comprando viagens para janeiro sem ter a real conhecimento se estaria aberto ou não então estavam aproveitando de tarifas aéreas muito boas umas condições de cancelamento por parte dos hotéis extremamente flexíveis para poder comprar sem o risco de eventualmente a fronteira não abrir e perder o dinheiro ou demorar para receber com essa altura eu estava conversando ontem com pessoas no Brasil também de agências e operadoras falando que o telefone realmente começou a tocar muito mais as pessoas perceberam a notícia e viram que é o momento por quê? porque com a fronteira aberta o preço sobe sem dúvida o aéreo eu não acompanhei se já teve alguma alteração porém já mudou completamente o comportamento as empresas estão começando já a divulgar os clientes estão vendo notícias por todos os meios que a gente acompanha e é uma reação natural como foi com outros destinos também como Suíça como França e provavelmente como vai ser com a Argentina que está sendo anunciado hoje os Estados Unidos é uma força muito grande é um destino muito demandado pelo turista brasileiro então acho que foi muito mais impactante do que a abertura de França e Suíça pelos números que a gente manda de turista anualmente para cá para os Estados Unidos então já foi feito imediato legal Fabiano aí tocou o telefone mais também não eu acho que o interessante é que do que o Fred colocou em complementando que nós vivemos numa globalização então ao mesmo tempo que teve esse aumento eu tive sim telefone tocando mas foram cancelando diversas quarentenas que tinham entre México e em outros destinos por quê? porque a pessoa estava indo ficar 15 dias para ir para os Estados Unidos pessoas que tinham casas ou que tinham negócios enfim e esse isso obviamente todas essas pessoas que estavam indo ali em final de outubro novembro cancelaram então ao mesmo tempo que vai aumentar a demanda e óbvio mais força porque os Estados Unidos é um destino com um apelo muito maior para o brasileiro alguns outros destinos vão sentir então nós sempre temos os dois lados da balança e isso é muito interessante da gente estar vendo mas realmente é uma movimentação muito grande dos agentes já com essa nas redes sociais e tudo mais na publicação e desses destinos e ocorre sempre que um destino abre então sempre tem um boom para aquele destino de pessoas que estavam aguardando a sua abertura Perfeito obrigada eu vou aqui para a próxima pergunta devemos esperar uma evasão dos turistas de alta renda dos destinos domésticos brasileiros a partir da retomada do internacional temos dados acerca da magnitude dessa evasão? Eu acho que não eu acho que não não tem não vai haver uma evasão são produtos distintos o turista muitas vezes o internacional ele estava durante a pandemia ele viajou muito mais para o Brasil mas eu acho que o Brasil conseguiu mostrar as qualidades não é evasão acho que são produtos diferentes a pessoa vai querer ir para os Estados Unidos não é que vai deixar de ir para o Brasil para alguma viagem para a motocicina internacional lógico pode ter um pequeno equilíbrio um balanceamento mas eu acho que o Brasil hoje conseguiu mostrar que tem produtos de alto nível e está pronto para concorrer com o mundo inteiro Fred eu entendo que o a pessoa que tem um alto poder aquisitivo ela não viaja uma vez uma vez por ano é uma pessoa que viaja algumas vezes exatamente então provavelmente ela vai manter a sua viagem internacional e com esse aumento do conhecimento do produto doméstico que houve hotéis que eu não conheci aqui no interior de São Paulo maravilhosos eu fiquei conhecendo aqui durante a pandemia bem como hotéis do nordeste vão continuar existindo às vezes por uma férias mais curta de cinco noites seis noites uma semana que a pessoa vai ter aquele break na agenda e vai fazer essa viagem eu acredito que o destino doméstico vai ser beneficiado foi beneficiado com essa questão de conhecimento maior tanto por parte das empresas que vendem das agências que vendem dos operadores quanto principalmente do cliente direto então eu não creio que vai ter uma evasão tão grande eu acredito que vai como o Fred falou um balanceamento ali também Fabiana uma coisa que me marcou é quando você disse que as pessoas que precisavam viajar o desejo de viajar ele está muito alto mas elas não estão comprando qualquer destino elas têm esperado o que elas querem consumir então isso também tem caracterizado um pouco abrir os Estados Unidos vamos todo mundo correr para os Estados Unidos não se eu tenho vontade de conhecer algum lugar eu agora espero também tenho notado isso eu noto muito isso assim que o destino abre no mesmo dia no dia seguinte já chove em cotações aqui de passageiros muito específicos isso assim para viagens para daqui uma semana 15 dias realmente de pessoas que queriam conhecer ou já estavam naquela na lista da viagem e só estavam realmente aguardando a oportunidade obviamente voltando aos dificuldades das questões sanitárias não adianta um destino onde a pessoa tenha receio abrir mas destinos consolidados como Estados Unidos Europa ou os nossos vizinhos aqui que são próximos com certeza o impacto é imediato para as pessoas que tinham aquele que almejavam aquela viagem isso é imediato obrigada Fabiano eu vou aqui a próxima pergunta e ela eu já direciono para a Rayane tá deixa eu só pegar aqui isso um minutinho Fortaleza e Salvador aparecem como principais destinos é possível apontar quanto isso representa em termos absolutos de venda e percentuais tem como saber qual é o que está na frente aí no ranking a gente tem essa necessidade de colocar eles não pode né gente não tem como infelizmente não tem como né a gente vai fazendo isso pelas menções o boletim ele parte da premissa do operador gastar 20 minutos para fazê-lo então a gente no anuário faz sim esse trabalho com percentuais e a gente consegue identificar quanto cada destino representou no faturamento no volume de embarques aqui no anuário no boletim como ele é uma coisa pontual e a gente já extrai muita informação a gente não tem esses valores percentuais e quanto isso representa mas em termos de parâmetros nós colocamos uma vez um valor em percentual quanto o destino mais vendido representaria numa operadora e aí o Fabiano e o Fred podem mais ou menos trazer nenhum desses elementos passou de 10% então o destino mais vendido não quer dizer que a operadora só vendeu ele o mais vendido representa ali 12, 15% do faturamento e a verdade é que as operadoras elas não vendem só na China elas operam com o mundo inteiro então normalmente isso não não representa assim um valor muito específico mas quem sabe a gente no anuário tem aí esses valores já bem claros para conseguir colocá-los todos num pódio e de fato reconhecer para a gente ter uma ideia desse comportamento de onde está o interesse como está sendo refletido dentro das operadoras as ações de marketing posicionamentos esforços de cada região de cada destino e a gente tem visto que traz realmente retorno começando pelo sul com campanhas abertura de novos equipamentos o nordeste com também campanhas posicionamentos enfim nós temos visto que começamos a ver muitas campanhas um posicionamento mais forte uma inovação na gestão isso se reflete aqui muito obrigada ai vou aqui para a próxima pergunta é muito interessante as afirmações do Fred e do Jorge sobre os receptivos perceberem que devem agregar experiências aos produtos né mantendo o preço e outros enfim aumentando aí esse valor agregado né vocês acreditam que os operadores Brastoa podem colaborar com essa nova oferta aos clientes para aumentar o interesse e por consequência as vendas pode ser eu acho a academia faz isso né a academia Brastoa ela é toda focada em auxiliar o o destino turístico auxiliar o empreendedor nacional a criar valor para o seu negócio e a entender qual é a percepção de valor que o nosso cliente que a agência que nós operadores temos ou queremos o básico de cada destino o ponto turístico mais forte o vamos dizer a real atração nós sabemos todo mundo conhece seja do destino que for vamos dizer mundialmente mas quando esse operador ele oferece um algo a mais oferece um plus oferece uma forma diferente de conhecer eu acho que é bem interessante talvez possa adicionar aqui algum contributo relativamente a esta questão nós no IPDT no início da pandemia no ano passado lançamos um conjunto de iniciativas para facilitar e para estimular também e apoiar os empresários do setor do turismo lançámos uma linha gratuita de aconselhamento disponibilizámos também gratuitamente todos os nossos estudos que anteriormente eram vendidos através do nosso site e lançámos um conjunto de publicações de book de livros eletrónicos e books e eu aqui destacaria dois que estão disponíveis gratuitamente no site do IPDT para quem quiser consultar e descarregar um foi sobre a retoma do turismo e outro sobre como desenvolver produtos turísticos eles são dirigidos essencialmente a empresas e também a destinos turísticos e eu acho que aqui o papel dos operadores turísticos é muito importante porque muitas vezes o destino não sabe ou não tem posicionamento concreto e quem acaba por posicionar os destinos são os próprios operadores nas suas brochuras e nos seus materiais comunicacionais havendo uma comunicação muito próxima entre os operadores e os destinos nomeadamente os órgãos de gestão desses destinos é possível afinar aquilo que são os perfis de consumo e os perfis que nos interessam captar para cada um destes locais vamos conseguir ter turistas muito mais satisfeitos que vão gastar muito mais no destino e consequentemente vão comprar novamente através dos mesmos canais e portanto esta relação e há bocado nós falávamos do que é que seria importante nomeadamente para fazer face a estes desafios da retoma do turismo estas parcerias esta aproximação entre quem vende e quem tem o produto para ser vendido é fundamental e eu destacaria mais um conjunto de sugestões que são muito importantes e que devem estar na ordem do dia que é a aposta na segurança mas também na flexibilização da compra da venda e do reembolso porque hoje em dia o turista tem que sentir esta confiança para poder comprar sem receio de perder o seu investimento a questão de comunicar muitas vezes mais do que promover nós temos de comunicar nós temos de informar e muitas vezes nós não temos a informação que pretendemos na promoção que é feita pelos próprios destinos e aqui os operadores têm uma palavra muito importante tem canais fortes de comunicação e tem vases de dados extensas para isso também mas tem que haver de facto esta relação esta conexão entre quem vende e o destino que é vendido e portanto chamava a atenção para essa parte também e acima de tudo que aquilo que é vendido corresponda exatamente àquilo que o turista vai encontrar quando chegar ao destino porque muitas vezes o que é vendido o que é apresentado as fotos que nós temos acesso chegamos ao destino vamos à procura daquela foto e ela eventualmente até nem é daquele destino e portanto tem que haver muita seriedade muita informação e acima de tudo muita responsabilidade nesta relação da venda com o turista e da venda com o destino e portanto há aqui um triângulo muito importante que é a operadora que vende o destino que oferece e o turista que visita e que no fundo tem que estar devidamente alinhados e numa comunhão muito forte para que o resultado final seja um nível de satisfação acima da média o mais alto possível e uma taxa de repetição também e de recomendação fora do normal e isso terá que ser o novo normal que é de facto uma satisfação plena em relação a este triângulo que eu acho que é um triângulo muito importante a ter em conta a operadora o destino e o turista Perfeito até aproveitando um pouco aqui a carona do que o Jorge disse essa coisa da comunicação eu já vou fazer uma pergunta para você ao seu ver quais são as grandes oportunidades que o Brasil tem nesse momento pós-pandemia para consolidar o turismo doméstico e sobretudo o receptivo internacional o Jorge desculpa não entendi que era para mim eu acho que essa questão da comunicação e da informação é muito importante eu conheço um pouquinho do Brasil eu viajei já desde Manaus até Rio Grande do Sul estive em Gramado estive em Canela estive em Palmas no Tocantins enfim visitei um pouquinho daquilo que é o Brasil e é um país fantástico gosto muito do Brasil tenho muitos amigos no Brasil e acho que é um país que tem não só tem um potencial enorme ainda de captação de turistas internacionais nomeadamente na Europa julgo que é importante uma comunicação muito mais forte muito mais focada porque embora o Brasil seja um país muito grande eu acho que com as novas ferramentas de comunicação nós podemos captar os segmentos e os nichos que de facto interessam ao Brasil mais do que grandes comunicações massificadas tem que haver uma comunicação muito focalizada nos perfis que nos interessam e que estão devidamente alinhados com aquilo que é o elemento diferencial de oferta do Brasil que é a beleza das suas paisagens é a qualidade da sua gastronomia e o calor humano que não pode só sentar no jeitinho brasileiro mas tem que ser profissionalizado também e portanto eu diria que esses três elementos são fundamentais para que o Brasil dê um salto exponencial porque eu não sei quais são os últimos dados pré-pandemia mas na altura em que eu estudava o Brasil mais profundamente com cerca de 8 mil quilómetros de costa vocês tinham 5 a 6 milhões de turistas internacionais Portugal com 600 a 700 quilómetros de costa tinha 6 milhões a 10 milhões mais tarde ou seja há um potencial enorme de crescimento e o Brasil tem todas as condições para o fazer comunicação focalizada devidamente segmentada e profissionalizar acima de tudo a questão do serviço que eu acho que deve ser uma cultura de serviço formal não perdendo o jeitinho brasileiro de oferecer muito obrigada Jorge pela sua contribuição o nosso tempo está acabando eu tenho aqui algumas perguntas caso não dê tempo de responder todas depois a gente envia as respostas por algum por e-mail tá bom aqui neste novo normal de vendas um dos desafios dos agentes e operadores foi entender e saber onde encontrar as restrições de vacinação ao redor do mundo para turistas brasileiros agora temos a cambialidade de vacinas afetando mais uma vez essa dinâmica qual é a percepção de vocês se isso pode afetar essa empolgação do consumidor pela reabertura dos destinos vocês acham que isso pode acontecer? Alguém gostaria de começar respondendo a essa pergunta? Cortou a última frase sua desculpa a cambialidade as informações que acabam chegando a todo momento sobre as vacinas as restrições de vacinas ao redor do mundo vocês acham que isso pode afetar a empolgação do consumidor pela reabertura dos destinos? Eu Fred eu acho que não pode eu acho que já afeta não sei exatamente virou aquela situação nunca nunca nos preocupamos com marca de vacina com nada as pessoas tomam remédios genéricos agora com a 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 uma situação que às vezes pode atrapalhar uma viagem e a gente sente que a pessoa uma família tem vacina aceita em determinado país e um membro da família não tem isso gera uma preocupação sem dúvida o destino é alterado enquanto a gente não tiver uma situação que as vacinas todas sejam aceitas a gente vai continuar com esse problema acho que é uma coisa que desde o primeiro anúncio de abertura de fronteira com restrição de vacina de determinada marca isso já começou a gerar uma preocupação nas pessoas com interesse em viajar infelizmente é uma coisa que tem que ser ajustada para que os países aceitem todas as vacinas estão sendo utilizadas e tem também a questão que existem pessoas que tomaram uma dose num país e outra em outro ou que tomaram vacina brasileiros que tomaram vacina no exterior e não aqui no Brasil existem pessoas que tomaram uma vacina e a segunda dose diferente desta então assim vai ainda vamos ter muitas perguntas a serem resolvidas ou serem respondidas pelas autoridades e pelos cientistas para saber se tudo isso é válido ou não e como fazer isso eu acho que aí é uma questão mais política do que nós não cabe muito aos operadores nós temos que passar as regras dos países e estarmos indicando aí quais são as regras de cada destino mas não temos muito mais o que fazer nesse momento e torcer para que haja logo um documento que unifique se eu tomei uma vacina no Brasil uma nos Estados Unidos uma na França tem que ter algum lugar que conste tudo isso que vai ficar uma burocracia muito grande você tem que mostrar uma dor mas ainda brinca as pessoas se forem tomar algum reforço alguma coisa eu já vi aqui brasileiros agora aqui em Las Vegas que estão se vacinando a própria feira disponibiliza duas marcas de vacina para quem quiser tomar então pode ir lá agendar toma na hora vacina de gripe estão dando vai virar uma bagunça aquela carteirinha de vacinação nossa de quando era pequeno papelzinho hoje tem que ter um aplicativo não vai ter saída e um aplicativo reconhecido por companhias aéreas por governos por laboratórios para poder fazer a atualização da informação quer dizer vai ser uma rede social de vacina assim vamos dizer é verdade a gente já observa aqui na Europa um esforço nesse sentido que é o certificado digital em que há um consenso pelo menos na Europa de que com aquele documento é possível é viável mas ainda assim a gente se depara com alguma surpresa então a verdade é que a questão da vacinação ela ainda há um caminho longo por vir eu conheço pessoas que já tomaram duas vacinas diferentes tomei uma naquela época que era a que tinha e agora eu estou tomando outra porque com essa eu posso entrar em outro país imagina a confusão que se não vir perfeito obrigada mais alguma mais algum contamento certo a gente está quase aqui chegando ao final eu tenho mais uma pergunta como estão os preços e promoções para os destinos que estão reabrindo aos poucos vale comprar ou vale esperar que as malhas aéreas se ampliem e mais uma pergunta na opinião de vocês qual o principal destino que ainda falta abrir para os brasileiros aqui a pessoa já até arriscou é o Reino Unido o que vocês acham? Eu vejo que mais que um destino abrir para o brasileiro é a questão talvez de um consenso dentre essas vacinas principalmente no continente europeu hoje eu vou para um país mas eu não posso passar para o outro e nós sabemos que muitos brasileiros fazem essas essas mudanças de países dentro dentro da Europa com certeza a gente tem essa dificuldade eu acho que mais do que um país em si ainda mais agora que a Argentina creio que o Chile logo abre também porque já abriu com essa restrição de cinco dias de quarentena mas já está no caminho de uma abertura também é um destino muito importante para os operadores mas a Europa ter uma unificação de regra ou na verdade até o mundo se conseguisse ter uma unificação de regra seria algo fantástico seria tipo um sonho para nós nesse momento mais alguma contribuição? não? enfim a gente já respondeu várias perguntas estamos chegando aqui no nosso tempo caso alguma tenha ficado sem resposta depois a gente faz aqui o complemento para todos vocês tá bom? para que a gente não estenda tanto eu quero primeiro agradecer a presença de todos mas antes de dar esse tchau eu passo aqui a palavra para a Rayane para ver se ela tem aqui algum complemento alguma fala final antes da gente dar o nosso tchau de hoje obrigada Thaís obrigada aí a todos os nossos participantes ao Fabiano ao Frederico e ao Jorge que contribuíram trouxeram aí uma visão muito de mercado de como tudo isso tá funcionando e a verdade é que a gente percebe nesse desenrolar da pandemia que cada vez mais uma notícia um dia um dado um destino eles têm modificado completamente o nosso panorama eles têm alterado muito a nossa percepção do que é que vai ser o que é mais assertivo onde investir o nosso tempo a nossa dedicação então a gente não pode deixar de fazer esse encerramento reforçando a importância de nós termos sempre essa gestão por dados e parabenizar a pessoa por esse trabalho pelo nosso trabalho de cada vez mais levar essa informação e aí aproveito também para pontuar um pouco o que foi a resposta a pergunta do Cristiano de como a transformação digital a revolução tecnológica tem influenciado isso eu não posso não dizer nada né porque eu acho que nesse momento o nosso maior impacto tá exatamente na digitalização e o que que provém de tudo isso o Big Data as fontes de informação a informação qualificada um dos maiores desafios hoje não é precisamente gerar dados nós já fazemos isso de uma forma muito inata sem perceber o nosso maior desafio está realmente nessa consolidação dos dados nossa análise nosso cruzamento de dados e principalmente transformar todos esses dados em inteligência colocá-los em prática trazer por exemplo os reais e conseguir tomar decisão com base nisso esse tem sido um esforço aqui da UP da Brastoa num boletim como esse esse tem sido um esforço tremendo da UP enquanto empresa de consultoria trabalhando com destinos na ponta pra tentar gerar essa informação pra que eles consigam tomar a decisão com base em dados com os empresários então a gente encerra esse boletim com desafios que a maioria deles não estão nas nossas mãos mas de posse de informação de qualidade atualizada fidedigna nós conseguimos superar transpor e nos melhor aproveitar deste momento então é um fechamento de agradecimento de que nós podemos sempre estar envolvidos trabalhando em conjunto com parcerias pra fortalecer cada vez mais termos mais informações conseguimos tomar decisões cada vez mais acertadas muito obrigada eu quero até agora chamar aqui os nossos participantes nossos palestrantes pra darem uma palavra final caso eles queiram fazer alguma consideração final algo que tenha ficado que eles querem dizer esse espaço pra vocês começamos com quem com o Jorge antes do Jorge desculpa Jorge eu queria só pontuar uma informação que a gente deixou ela aqui um pouquinho à margem que é a questão dos seguros a gente tem um detalhe que a gente precisa avaliar com alguma cautela é as compras com seguros nós esse mês tivemos aí uma baixa nas aquisições com seguros nas vendas nacionais nós vimos que essa baixa foi ainda maior nós tivemos 36% das vendas com seguro sendo que no mês passado isso chegou a 74% essa nas vendas nacionais e nos internacionais nós tivemos uma redução não tão significativa de 59% é só pra gente deixar um alerta principalmente pros operadores pra quem tá trabalhando com turismo se esse seguro realmente deixa de ser necessário no momento que nós nos sentimos mais confortáveis com esse panorama da viagem com essa possibilidade essa perspectiva de uma flexibilização de fronteira de pagamento até que ponto o seguro ele nos resguarda em outros aspectos tanto na comunicação dos destinos como na comunicação dos serviços que estão envolvidos foi um dado que a gente fica um pouco cauteloso de trazer porque nós achamos que esse seja um comportamento que vá se consolidar no mercado mas é algo pra termos em atenção inclusive para os operadores que nos acompanham até que ponto nós não podemos de alguma forma estar envolvidos e conscientizar principalmente nosso cliente nosso consumidor da relevância da importância não só desse produto mas de todos os outros que compõem aí a nossa carteira agora sim Obrigada Jorge Muito bem muito obrigado só uma nota final de agradecimento e dizer que foi extremamente interessante participar nós desde a fundação do IPDT em 2001 que o nosso trabalho é de facto produzir conhecimento apresentar soluções estudar tendências e este formato do vosso boletim e este bate-papo como lhe chamam é extremamente interessante e acho que aproxima muito a Brasetoa dos seus associados e ao mesmo tempo produz conhecimento para o mercado portanto dar-vos os parabéns por isso ficar ao vosso dispor para o que necessitarem e que muito em breve voltemos a ter os brasileiros como nós gostamos de vos ter assim como vocês possam ter os portugueses a apreciar aquilo que de melhor tem no vosso país que é fantástico portanto muito obrigado e continuação de bons negócios Obrigada vamos agora vamos para a ordem alfabética Fabiano Eu gostaria de agradecer muito a absoluções pela elaboração e por trazer os dados tão claros para todos nós aqui agradecer ao Jorge imensamente por trazer insights tão preciosos para nós e que nós podemos aprender tanto com um destino que está um pouco à frente do Brasil no termo de abertura internacional e me colocar à disposição do que precisarem Obrigado a todos Obrigada Fabiano Agora é o Fred Agradeço também a presença de todos o prazer de estar trocando essas informações com vocês toda a audiência aqui interessada nos números que a Brastoa tem produzido através dos associados passando as informações para a UP acho que tem consolidado bastante informação no Brasil é muito bom a gente quanto mais série histórica a gente tiver que a gente tem com o nosso anuário agora com os números mensais cada vez mais consolidando e criando uma base de dados grande para cada vez a gente começar a compreender mais o que acontece com o nosso mercado comportamento dos clientes que para nós operadores é muito importante entender essa necessidade esses acontecimentos e sem dúvida isso chega de uma forma para quem mais interessa tudo é o passageiro isso como chegar um produto melhor na mão dele eu acho que a gente está trabalhando em função disso com nossa academia com tudo então é bem gratificante positivo a gente vê que isso tem tido uma sequência esses meses que a gente já tem apresentado e se Deus quiser tudo vai seguir mais mais firme cada vez e com essas aberturas a gente vai ter cada vez mais boas notícias e boas ideias para como desvendar mais e mais destinos que estarão se abrindo obrigado um abraço a todos obrigada Fred então agradeço a todos os presentes que ficaram com a gente até agora reforço que o infográfico o resumo desse boletim já está disponível no site da Bestoa você faz seu cadastro e recebe por e-mail e teremos nosso encontro mensal no próximo mês em breve a gente anuncia aqui a data e o horário para o nosso encontro novamente muito obrigada a todos e um ótimo dia